Vem-te embora, vem-te embora Vem-te embora, vem-te embora Vem-te embora, vem-te embora Vem na batida, vem no passinho Vem no movimento do talentinho Vem na batida, vem no passinho Vem no movimento do talentinho Equipe R-Som, tocando pra você É só na qualidade, essa equipe manda ver Vem-te embora, vem-te embora Todo mundo vai dançar agora Vem-te embora, vem-te embora Todo mundo vai dançar agora Vem-te embora Marcelo, do uísque sonoro Junto com o Michel, do feat atrevido Minha equipe R-Som, vai chegando pra tocar E todo mundo vai dançar Equipe R-Som, tocando pra você É só na qualidade, essa equipe manda ver Vem-te embora, vem-te embora Todo mundo vai dançar agora DJ Betinho, Isabel e Sim É DJ Meldi, um exemplo de DJ mulher Vem no Pará Vem-te embora, vem-te embora Todo mundo vai dançar agora Vem-te embora, vem-te embora Todo mundo vai dançar agora Vem na batida, vem no passinho Vem no movimento do talentinho Vem na batida, vem no passinho Vem no movimento do talentinho Equipe R-Som, tocando pra você É só na qualidade, essa equipe manda ver Vem-te embora, vem-te embora Todo mundo vai dançar agora Vem-te embora, vem-te embora Todo mundo vai dançar agora Vem-te embora Marcelo, do uísque sonoro Junto com o Michel, do feat atrevido Minha equipe R-Som, vai chegando pra tocar E todo mundo vai dançar Equipe R-Som, tocando pra você É só na qualidade, essa equipe manda ver E aí